Moradores do Jardim Angélica, aqui em Três Lagoas, reclamam de cabos de internet soltos e muitos pendurados pelos postes. E nada é feito, trazendo inclusive transtornos e riscos de acidente mais grave para a população. Acompanhe a reportagem do Israel Espínola. Eles estão por toda parte, na rua Alfredo Justino, no bairro Jardim Angélica. São cabos de telefonia e internet. Pendurados ou jogados no chão, causam transtorno para quem reside na região. Veja esse morador que precisava guardar o carro na garagem. Todos os dias esse transtorno. Este morador, cansado de reclamar, até fez uma denúncia nos telejornais do Grupo RCN. Aguinaldo até sabe quem deixou a bagunça toda na região. Sim, nós vimos semana passada uma empresa chamada Gigabyte, estava aqui fazendo trabalho aqui na rua. O pessoal andaram puxando uns fios aí. Nós até achamos que ia cortar ou esticar, mas quando, final de tarde, eles deixaram do jeito que vocês estão vendo aqui. Foi geral, na quadra toda, também ali na outra rua. E já foi ligado, já foi solicitado o serviço e até agora nada. Nossa equipe de reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Três Lagoas, onde fomos informados que a responsabilidade da manutenção dos postes é da concessionária de energia elétrica. Já a Electro informou que se trata de cabos de internet e telefonia e a população deve entrar em contato com a empresa responsável. E este não é um problema exclusivo aqui da rua Alfredo Justino. São metros e mais metros de cabo de internet soltos ou pendurados aqui nos postes. Tanto aqui no Jardim Angélica, como um problema também recorrente no bairro ao lado, a Vila Alegre. E quem paga por tudo isso são os moradores. Um risco de acontecer um acidente mais grave. O temor dos moradores é que algo de pior aconteça, já que o trânsito é intenso em algumas vias do bairro, como explica o Agnaldo Cobra. A grande verdade é o seguinte, que eu acho que as pessoas só começam a tomar providência a hora que acontece um acidente trágico. Fio, à noite, a iluminação é muito precária aqui, então esses fios são escuros. Você vai entrar na garagem, o carro enrosca no fio, é umas coisas absurdas. Então, antes que aconteça, a gente está solicitando a ajuda de vocês, que a gente sabe que vai chegar nas pessoas corretas para tomar esse tipo de providência, porque está difícil aqui.